No quiz de balé de ontem, eu falei com vocês sobre os sissones. Vamos lá! Nós temos o sissone sample, que é o sissone simples, que você faz um e fecha. Sissone, a gente sempre sai das duas pernas e depois finaliza de alguma maneira diferente. Por isso que existem alguns tipos de sissone. Então, sissone sample, um e desce. I, u, e desce. Sample, um e desce. Por causa do francês, ou simples em português. Sissone, u, ver, que é quando a gente abre o ver, fora, também vem do francês. Sissone, u, ver, um e, dois. No caso, o acento é fora, u, ver. I, fora, u, ver. Sissone, u, ver. Nós também temos o sissone fermé, que é fermé, fechado, literalmente. Então, é o sissone fermé e fechou. A perna deve vir diretamente, ela abre no ar e vem diretamente fechada na quinta posição. Fermé, fechou. E fermé, fechou. Sissone fermé. Sissone fermé fondu. Nós temos, sissone fondu, desculpa, que é o fondu, ele é um derretido, que você vai fazer um quase igual ao fermé, só que ele tem uma pequena ralentada para fechar a perna. I, um, dois. I, um, dois. Sissone fermé fondu. Ele é como se fosse o sissone fermé, mas não é, tá? Porque ele derrete no final. Nós temos o sissone tomber, que a gente pode fazer. Por exemplo, um salto, I, um, e tomber, assamblé. Sissone tomber, assamblé. Sissone tomber, assamblé. Ok? Esse é o nosso sissone tomber. Então, eu passo, cu de pied, e, assamblé, volta. Sissone, e, volta. Sissone, e, volta. Sissone, mostra fora. Nós também temos o sissone ram versé, que a gente começa de quinta posição, faz um sissone, e, um, pá, deborrer, dois, pá, deborrer com o braço, e, um, pá, deborrer, ok? E nós temos o sobressor. Sobressor, a gente vai fazer sissone sobressor, e, um, dois, e, um, dois, e, um, dois, e, um, dois, e, um, dois. Esses são os sissones explicados em alguns stories pra vocês, rapidamente. É óbvio que existe toda uma complexidade de passos e movimentos pra que a gente atinja cada um desses sissones. Mas eu quis explicar o quiz de ontem. E você, acertou? Me diz aqui.